No último vídeo de treino que eu postei no canal, eu recebi um comentário falando sobre o volume de treino. Naquele vídeo em questão, eu estava fazendo um treino pull, que é costas, posterior de ombro e bíceps. E lá eu fazia dois exercícios para as costas, duas séries para cada exercício de trabalho, um de posterior, duas séries de trabalho e um exercício de bíceps, duas séries de trabalho. E falei que repetia esse treino mais uma vez na semana. E aí alguém comentou, falando, ah, você não defende o baixo volume? Isso já não está sendo baixo o volume, porque você já está fazendo seis séries de costas, e na verdade não era, porque era só quatro séries de costas, o outro é posterior de ombro. Mas ele falou que eu estava fazendo seis séries para as costas, e aí eu repetia isso mais uma vez na semana, totalizando 12 séries para as costas. E mesmo que fosse, não foi o caso, eu estou fazendo oito séries para as costas. Mas se fosse 12 séries para as costas, ainda é um volume baixo. Eu não sei qual é o parâmetro que ele está achando que é volume baixo. 12 séries para o grupo muscular na semana é um volume baixo. Inclusive, é uma faixa de séries que eu praticamente usei a maior parte do tempo, dos anos de treino. Então, por muitos anos, eu trabalhei com 12 séries por grupo muscular fraco ou grupo muscular grande. E aí, os pequenos ou músculos fortes, eu ficava ali com oito, dez séries. E agora, nos últimos tempos, eu diminuí ainda mais o meu volume de treino. Então, eu estou fazendo entre três a oito séries por grupo muscular na semana. Eu fico ali com, no momento agora, exatamente, eu estou com oito séries para perna, para costas, peito e ombro. E quatro séries para bíceps e tríceps e panturrilha. Mas por que eu disse de três a oito? Porque depende da fase. Agora, como eu estou voltando a treinar na academia, eu estou fazendo um volume maior, vamos dizer assim. Ainda é pequeno, mas para mim é um volume alto. E estou fazendo mais frequência na semana. Treinando cinco vezes na semana. Então, está ficando um treino mais volumoso para a minha realidade. Como eu disse, oito séries é um alto volume para mim, é baixíssimo para qualquer outra pessoa que talvez esteja assistindo esse vídeo. Eu sempre mantenho os exercícios, fica ali entre dois, no máximo três exercícios por músculo no dia. Então, normalmente eu faço dois, mas pode ser que eu faça até um terceiro exercício. Então, se for dois exercícios que a maioria das vezes eu faço, fico com dois exercícios no primeiro dia da semana, mais dois exercícios, vamos supor, para peitoral. Faço dois exercícios de peitoral na segunda e dois exercícios de peitoral na sexta-feira, por exemplo. É um exemplo, tá? E aí, se eu estou comendo em manutenção ou em bulking, eu faço duas séries de trabalho para cada exercício. Então, automaticamente o volume aumenta, porque eu tenho lá quatro exercícios para peito na semana. Eu vou fazer, num cutting, uma série de trabalho para cada exercício desse. Então, eu vou ficar com quatro séries semanais. Mas, numa manutenção, num bulking, eu vou ficar, fazer duas séries de trabalho para cada um. Então, eu posso chegar a oito séries de peito na semana. Se eu aumentar um exercício a mais, pode chegar até a doze. Ou então, se eu fizer apenas uma série para esse exercício extra, pode chegar a dez. Então, vocês entendem que depende muito da fase. Eu sempre penso assim, meu volume de treino, ele nunca passa de doze. Isso é fato. E, ultimamente, ele nunca está passando de oito. Mas, tudo depende da fase. Eu fico, normalmente, entre três a oito. Como eu disse, se eu estou num cutting, comendo muito pouco no final do cutting, para não perder desempenho, performance e para eu não deixar minhas cargas cair, para eu tentar manter as cargas, eu diminuo o volume. E mantenho essa intensidade, essa tensão mecânica imprimida nos músculos. Então, pode ser que o volume fique extremamente baixo, de chegar a fazer três, quatro séries, no máximo, por grupo muscular na semana. Isso numa fase já de cutting, bem na finaleira. Quando eu estou mais em manutenção, eu subo um pouco mais aí, podendo chegar a seis a oito séries por grupo muscular na semana. No meu bulking, normalmente, eu fico em oito séries por grupo muscular na semana. Algum determinado período, pode ser que eu tente aumentar ali, mas, como eu disse, não passa de dez, faz muito tempo que não chego a doze. Então, o volume de treino baixo, o doze já é baixo. É que o meu ainda é muito mais baixo, porque eu fui aprendendo a trabalhar nesses ajustes conforme a fase pede. Você tem que lembrar sempre o seguinte, o seu treino vai pedir comida. Então, se você está comendo menos, você vai performar menos. Então, você tem que ser inteligente para você não acabar treinando pouco e nem sem performance, deixando suas cargas cair, ao ponto de fazer você perder massa muscular no cutting. Então, no cutting, eu gosto de deixar o volume menor, mas mantendo a intensidade lá em cima, para que eu consiga segurar a massa muscular. E aí, no bulking, eu não subo tanto o volume. No bulking, eu vou subir um pouquinho do volume. Como eu disse, no máximo oito ultimamente eu tenho feito, mesmo em bulking. E aí, o que aumenta é justamente a intensidade, porque no cutting, eu tento segurar aquelas marcas, aquelas cargas. No bulking, eu vou tentar subir, superar, vou começar a voltar a progredir as cargas novamente. Vou tentar ir colocando peso atrás de peso durante as semanas. Por exemplo, agora eu voltei para a academia, acho que faz umas três semanas, se eu não me engano. Quando eu voltei para a academia, eu estava com 30 quilos só no supino máquina, inclinado. Hoje, três semanas depois, eu já estou com 50 quilos de cada lado. É claro que essa progressão de carga foi rápida, porque na verdade não é que foi uma progressão de carga. Só estou retomando o que eu fazia antigamente. Porque quem acompanha o canal sabe que eu fiquei doente. Ainda estou me recuperando, na verdade, mas fiquei doente durante uns dois, três meses aí. E isso me atrapalhou muito, então parei de treinar, fiquei muito mal, debilitado. Então, fui voltando aos poucos. Então, eu estou voltando para a carga que eu já pegava antigamente. Porque eu lembro que nesse supino inclinado, por exemplo, eu cheguei a bater 60 quilos nele. Então, só que ao longo da semana eu já estou progredindo. Mesmo eu não estou fazendo bulking, não estou fazendo cancha, nem nada. Mas eu estou comendo o suficiente ali, não estou comendo pouco, pelo menos. Então, eu consigo trabalhar com essa progressão de carga. Então, o volume de treino, se eu estou perto de oito séries para o grupo de trabalho na semana, é sinal de que eu estou, tipo, já em manutenção ou bulking. Faz muito tempo que eu não faço bulking, mas pelo menos em manutenção. E aí, onde eu tento progredir carga, tipo, nesse volume de oito, tento progredir a carga. Quando eu estou em cutting, para eu conseguir, pelo menos, manter as minhas cargas, não deixar baixar minhas cargas e perder massa muscular nesse período, eu baixo o meu volume, podendo chegar a três, quatro séries apenas para o grupo muscular na semana. E aí, a tarefa é para mais progredir carga. Se puder, ótimo, no começo até dá, mas durante o tempo de cutting, não consegue mais, fica difícil. Aí, a meta é segurar essa carga. Então, doze séries por grupo muscular é baixo, sim, ainda é baixo. É que eu ainda faço muito mais baixo do que isso. Mas se você está fazendo dez séries por grupo muscular na semana, você está fazendo um volume baixo. Volume alto já é de vinte para cima. Vinte séries por grupo muscular, até trinta e duas, até quarenta e cinco, sei lá. Aí, a partir de vinte, já fica um volume, é considerado volume alto. Abaixo de vinte já fica moderado, e abaixo de dez, baixo volume. E a dica final é, não se apegue a números. Eu falei de números aqui, de séries e tal, mas não se apegue muito a isso. Cada um vai ter um número. E, na verdade, não vai ter um número só, vai ter um range, uma faixa de números ali. Você vai chegar no momento que você vai ficar mais nessa parte inferior da faixa, no momento que você vai ficar na parte mais superior dessa faixa. Mas você vai ter uma faixa lá, e cada um tem a sua. Então, não se apegue a números. Encontre essa faixa. E como que você encontra essa faixa, eu sempre falo aqui no canal, fique de olho na sua recuperação. Você está se recuperando, e consequentemente, se você está se recuperando, consequentemente você vai estar progredindo também. Então, você está se recuperando. E progredindo, é sinal que o volume está adequado para você. Se chegou num determinado momento em que você não está mais se recuperando, nem progredindo, é hora de reavaliar o seu volume de treino, e ver se você está saindo fora desse range, ou se você já está muito no superior do range, talvez seja o momento de dar uma baixada nesse range. Essa é a dica, porque não tem como eu te falar assim, faz tantas, 10 séries para o grupo funcionar na semana, é o mais eficiente, é o mais eficaz, é onde você vai ficar grandão, gigantão. Não tem como falar isso aí. Você vai ter que, dado esses marcadores que eu acabei de citar aqui, você encontrar a sua faixa de repetições. Faixa de séries. Beleza, galera? O vídeo é de hoje só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto de toda semana aqui, voltado para naturais. Beleza? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo.